Tem uma pergunta aqui de um cara no YouTube, eu até me interessei aqui, que é... Por que a MTV, que era o canal mais porra louca, não gostava dos mamonas? Existe alguma história de alguma coisa assim? No começo eu não gostava mesmo, não. É, eu acho que, cara, eles não acreditavam, né, no trabalho. É que assim, existe aquele efeito de rebanho, que assim, ninguém gosta, ninguém gosta. Aí todo mundo mais só gostar, os caras falam, meu, eu também gosto. Eu, particularmente, não peguei muito essa época, o tio pode falar com mais propriedade, mas eu acho, eu gosto daquele emitir na estrada que fizeram, sabia? Eu acho legal, eu acho que tem umas coisas legais. No começo é por causa que eles achavam que era palavrão, né? Depois tinha algum conservador que era dono do grupo, né? Aí depois eles viram que se não se ajuntasse, né? Depois que estourou, não tinha mais o que fazer. Aí eles fizeram... É, todo mundo é pai de filho bonito. Eles rejeitavam tocar os clipes. É, e tinha uma rádio que não tocava também, depois passou a tocar, era assim. Boa, o que mais temos aí? É, então, o que outras coisas? É. Obrigado.